O texto bíblico que está no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, livro de Gênesis, o capítulo 43, o versículo de número 11, eu quero ler apenas um versículo. Gênesis 43, o versículo de número 11, quero começar nesse texto e vamos ver o que Deus tem para nós esta manhã. Gênesis 43 e 11, os que encontraram por bondade diz o amém. Diz assim o texto, então disse Israel seu pai, pois que é assim, faça isso, toma do mais precioso desta terra em vossas bagagens e leva ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Vamos ver o que ele colocou na bagagem, primeiro, um pouco de, segundo, um pouco de, terceiro, quarto presente, o quinto presente e o sexto presente. Amém. Pode tomar o teu assento, muita alegria. Queridos, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para os irmãos, os que desejam ouvir por bondade, digo amém. Amém. Você que me ouviu durante as duas ministrações, sabe que eu prego, ensino, ensino e prego. Então, dobre a sua atenção para entender o que Deus quer falar conosco. Nós estamos diante de um texto fantástico da Bíblia e narra a história de José. Hoje é uma consagração de obreiros, uma separação de obreiros e José é um personagem fantástico. E ele tem algumas lições para nos dar. Esse José me encanta e eu fico analisando o que todos já pregaram. E eu já preguei também dentro desses 25 anos que eu prego. Que José foi vendido porque ele teve um sonho. José também foi vendido porque ele tinha uma túnica de várias cores. Mas aí a gente vai amadurecendo no texto e vê que não tem nada disso na Bíblia. É expressão forte de pregador. E eu descobri o porquê José foi vendido. Quem quer saber esta manhã o porquê José foi vendido? José vem de uma casa de quantos irmãos? Doze irmãos. Ter um filho no Antigo Testamento macho já era honra. Jacó tinha só doze. Eu não sei se você já teve o privilégio de receber uma herança com um pai vivo. Quem é que já teve? É raro. Tem um irmão ali. Mas é raro. Eu me lembro que eu morava em Sumaré. Um dia meu pai ligou aqui de Minas e disse Meu filho, eu vou vender aqueles lotes lá do Bela Vista. Só dá trabalho. Tem que ficar carpindo. Eu falei, não vende não pai. Daqui a alguns anos o asfalto vai passar lá. E vai triplicar o preço. Se eu fosse senhor, o senhor não precisa desse dinheiro? Deixa os terrenos lá papai. Ele falou, mas eu estava pensando já vender e você pega a tua parte já, resolve isso. Falei, pai, é de Deus o senhor vender isso. Mas vende logo. Eu tive o prazer do meu pai vender e me dar herança com ele vivo. E o Jacó, eu tenho o mesmo sentimento. Ele vê que tem doze filhos dentro de casa e ele vai reunindo os filhos. Gade, Azé, Isaacá, Levi. Ele vai chamando Judá, Simeão e dizendo para você, cuida desse pedaço de terra. Para você, cuida desse. E cada um foi seguindo o seu destino. Já imaginou a alegria de Benjamin? Eu não imaginei que seria fazendeiro tão cedo. Todo mundo feliz. Mas um dia de manhã acorda, eu estou pensando com vocês. O Zebulon olha para Naftali e diz, Naftali, nas tuas terras tem água? Naftali diz, não tem. Não tem? Não. Pergunta para Rubem se na dele tem. Ele é o primogênito. O Rubem, nas tuas terras tem água? Não tem. E vai perguntando de um a um, Levi, nas tuas tem? Não tem. Judá, na tua tem água? Não tem. Por que vocês estão fazendo essa pergunta? Porque nas terras de José tem água. Tem águas nas terras de José? Tem. Só que essa fonte só vai apresentar no Novo Testamento. Essa fonte tem uma história linda, quer saber dela? Deus manda Abraão para uma região chamada de região de Gerar. E ele precisa de água para manter os seus animais e ele cava um poço. E a Bíblia diz que deu água. E os amalequitas um dia vem, encurralou Abraão e ele teve que sair correndo. Para acabar com aquilo que Abraão tinha, eles entulham o poço que Abraão cavou. Lembra dessa história? Mas um dia Isaac passando pela mesma terra. Ele lembra, papai cavou um poço aqui. Eu vou tirar os entulhos. E aí ele tira o entulho. E a Bíblia diz que gera água viva. Então Abraão cavou, Isaac tirou o entulho. E o Jacó que sempre gostou da parte mais fácil. Colocou a placa. Esse poço é o poço. Aqui já dá uma mensagem. Tem três tipos de obreiro. Tem o que cava, o que tira o entulho e o que é só colocar a placa. Mas amém, não é isso. A proposta não é essa. Mas dá uma melhoradinha aí e prega lá. Ele coloca a placa e diz esse poço é o poço de... Jacó. Mas esse poço vai passando-se os anos. E a gente vai descobrir que esse poço era de José. Só lá no capítulo 4 de João. Versículo 4. Era necessário Jesus passar? Versículo 5. E foi a uma herdade que Jacó dera para o seu filho José. Estão tentando te vender. Não é porque você tem sonho. Sonhar todo mundo sonha. Estão tentando te vender. Não é porque você tem uma túnica mais bonita. Se tiver crédito, está dividindo até em dez vezes do cartão sem juro. Estão tentando te vender porque tem uma fonte de água nas tuas terras. Mas foi papai Jacó que te deu. Você não tem culpa. Quem está entendendo a palavra? E esta fonte vai jorrar. Esta fonte vai saciar. A sede de muita gente. Pega esta palavra esta manhã. Já me ajuda a pregar. Olha para quem está do teu lado e diga. Não se preocupe. O negócio é a fonte. Mas foi papai que te deu. Esse José cresce na história. É tão encantador o texto. Que o pai dele manda um dia ele ir levar alimento para os seus irmãos em Siquem. Qual que é a localização? E quando ele chega em Siquem. Cadê o Calais? Pega esta. Quando ele chega em Siquem. Põe no livro lá. Parte 2. Os irmãos deles não estão ali. Eles começam a gritar. Ô Levi. Odã. Naftali. Cadê vocês? Aí aparece um homem anônimo. Lembra do texto? Está no 37. Você está procurando os filhos de Jacó? Sim. Não estão mais aqui em Siquem. Estão há dois dias. Já estão em Dotã. Estão em Dotã? Estão em Dotã. Por que estão em Dotã? Porque em Siquem eles arrumaram uma briga. Vocês lembram? Com a irmã de Iná. Então para trabalhar em Siquem ficava desconfortável. Porque o obreiro sempre quando ele arruma um rolo no lugar, fica desconfortável ficar. Tem alguém aí? É por isso que dá umas fugidinhas para Dotã. Só que para Dotã demora dois dias. O José, que era um menino de recado na época, deveria entender. Eu estou voltando. Meu pai mandou vir em Siquem. Mas ele não. Ele não é aquele obreiro que diz assim, aqui não dá para fazer nada. Ele diz, eu vou usar o plano B, mas que a obra vai ser feita, vai ser feita. Ele diz, papai mandou em Siquem. Não tive resultado, eu vou dar um jeito. Vou até Dotã. Quando chega em Dotã, pergunto o que acontece? Dotã é o lugar, pastor Nemias, das águas. Todo pastor gostava de ir para Dotã porque lá tinha pasto verde. Porque é o lugar das águas. Depois você pesquisa na localização geográfica. Então, ele chega em Dotã e foi em Dotã que tinha uma cisterna. Vocês lembram? Agora, se é o lugar das águas, tinha uma cisterna. Pega essa. O José lançado dentro. Era para ter o que dentro da cisterna? Água. Mas Deus secou a água. Pergunta por quê? Porque Deus fez uma aliança com um velhinho um dia. Quem tem aliança comigo, afogado, nunca mais morre. Eu vim aqui te dizer que se tentaram te afogar, é raro. Se tentaram te afogar, é raro. Porque quem tem aliança com Deus, Deus fez uma aliança com Noé. Ninguém morre afogado. Ele não morre. Isso aqui é tão lindo que lá em Reis, no livro de Reis, foi chamado por todo mundo o lugar do livramento. Dotã. Repita comigo, Dotã. Lugar do livramento. Quando um dia Eliseu estava hospedado num hotel lá, você lembra? E tinha um companheiro dele, que era o Geazi, ele acorda de manhã descabelado e diz assim, o senhor não sabe o que está acontecendo, pastor Eliseu. O quê? Dá uma olhada na janela. Está um exército assírio aí que vai comer a gente vivo. Aí o Eliseu dá uma olhada e diz, você esqueceu que a gente está em Dotã? Dotã é lugar do livramento. Portanto, foi lá em Dotã que tentaram te matar, lá em Dotã que tentaram te apedrejar. Mas Deus em Dotã dá livramento para obreiro. Quem recebe esta palavra? É lá em Dotã que Deus vai mostrar que é Deus da tua vida. É lá em Dotã que Deus vai secar a água da cisterna. É lá em Dotã que Deus vai fazer um milagre. Quando eles estavam em Dotã, volta para José, eles vêem que uma carroça estão vindo, um carroção. Quem era? Os ismaelitas. E o que os ismaelitas vendiam? Eles vendiam o bálsamo, o mel, as especiarias, migra, as amêndoas, as nozes. Tudo que dava na Palestina, eles pegavam lá, puniam no carroção e vendiam no Egito. Eles não trabalhavam com o escravo. Mas quando veio a proposta, os irmãos queriam matar, em vez de matar a gente vai vender. E aí para ter um escravo em mãos, não podia ser normal o escravo. Ele tinha que ter algumas coisas. Por exemplo, o escravo tinha que ter uma maca nas costas. Eles tiraram uma fita de couro nas costas e identificavam que ele era escravo. Ou um olho furado, porque era um sinal que ele era escravo. Como os ismaelitas estavam vindo de Gileade, eles não negociavam escravo. E aí eles imploraram para ele comprar o José. E conforme eles influenciaram, eu estou vendo os ismaelitas olharem e dizerem, comprar a gente compra. Estou pensando. Pagar a gente paga. Mas tirar o couro a gente não tira. Porque a gente está vindo de Gileade. E Gileade é a casa de Deus. E quem vem da casa de Deus não tira o couro de ninguém. Parece que eu estou vendo eles dizerem assim, comprar a gente compra. Pagar a gente paga. Mas furar o olho a gente não fura. Porque a gente está vindo da casa de Deus. Quem vem da casa de Deus não fura o olho de ninguém. Mesmo assim compraram. Colocou no carro ação. Quem está na mensagem, diga amém. E dentro do carro ação, o José está vindo como um escravo. Ele sentiu o cheiro, o aroma do bálsamo. Mas ele não podia degustar. Porque ele era um escravo. Ele sentia a mirra. Mas ele não podia ter a mirra. Porque ele era um. Ele via as amêndoas e dava água na boca. Mas não podia comer nenhuma. Porque ele era um. Ele chega na casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar, ele ensina uma baita lição. Ele ensinou que o ambiente não muda os seus sonhos. Mas eram os seus sonhos que mudavam o ambiente. Eu vou falar de novo. Não é a rua onde você mora que vai mudar os seus sonhos. É os seus sonhos que tem que mudar aquela rua. Não é a cidade que vai mudar os seus sonhos. É os seus sonhos que tem que mudar aquela cidade. Quem entende a proposta de Deus? Na casa de Potifar, ele gerencia a casa. Eu não quero ficar aqui porque todo mundo conhece a história. Eu quero pregar algo que vocês não ouviram ainda. Ele é gerenciado. Deus é com ele. Há uma calúnia. Da calúnia, ele sai e vai para a prisão. Dentro da prisão, ele gerencia a prisão. Ele fica dentro da prisão com um padeiro e o outro era o copeiro. E aí eu fico olhando, analisando. O padeiro morre, todos conhecem a história, em três dias. E o copeiro volta para a casa real. Mas quando ele está voltando, o José diz assim para ele, Ele, olha, lembra de mim, cara. Você conhece o meu currículo. E ele falou, olha, eu posso esquecer de todo mundo lá em casa. Mas de você eu não esqueço. E aí o copeiro vai embora. E José fica quantos anos a mais? Quantos anos? Dois anos. Deus é injusto? Não, vou perguntar de novo. Deus é injusto? Pergunta, por que demorou dois anos? Quem morreu na época? Quem morreu? O padeiro? Se o padeiro morreu, tinha vaga aonde? Se o José fosse lembrado naqueles dias, virá o quê? Ou auxiliar de padeiro? Se fizesse um cursinho confeiteiro? Estou arrepiado aqui. Sabe o que Deus está falando contigo? Ele não está demorando. É o que Deus tem para colocar na tua vida. É melhor e maior. Você pode não estar entendendo hoje. Amanhã vai glorificar a Deus e vai dizer. Deus não erra na chegada. Deus trabalha nos detalhes. Enquanto tiver placa, precisa-se de padeiro. Deus não vai fazer questão de lembrar do teu nome. Mas o dia que a capa do padeiro descer, você vai ser lembrado. O copero está na casa real. Passou quantos anos? O copero não lembra do nome de José. Está no texto. Ele não lembra. Mas ele lembra do propósito. O teu nome não faz propósito. Mas o propósito pode fazer o teu nome. Quando ele lembra do propósito, ele diz. Tem um hebreu. Lembra o nome dele? Não lembro. Mas eu lembro do propósito. Eu lembro do que ele executa. Eu lembro da obra dele. Eu lembro do que ele faz. Eu lembro do que ele prega. Eu lembro do que ele é homem de Deus. Eu lembro do que ela canta. Eu lembro do que ele é profeta. Eu lembro do que ela é missionária. Eu não lembro do nome dele. Mas eu sei do currículo dele. Ministério não precisa ser lembrado o meu nome. Lembra o propósito que Deus tem. Já está valendo. Tem gente fazendo de tudo para ter nome no ministério. Ministério não precisa ter nome. Ministério é para cumprir propósito. Se você cumpre propósito, Deus lembra do propósito. Eu estou sentindo Deus através desta palavra. Você não pediu para falar Deus contigo? Ouça a voz de Deus esta manhã. De repente o teu nome não está sendo lembrado. Mas o propósito está sendo. Aleluia. Deus não abre mão do propósito. Deus não abre mão. Não abre mão do propósito. Deus não abre mão do propósito. Continua fazendo. Continua executando. Continua valendo. Vai, vai, vai trabalhando. Vai trabalhando. A qualquer momento pode esquecer o teu nome. Eu vou abrir um parênteses aqui. Estou sentindo de Deus para pegar isso. Já volto para o texto. Eu sou um jovem de 40 anos. Me considero um jovem pastor. Deus me chamou muito cedo. Só que o meu pai é diácono. Daquele que bate em criança. Faz 32 anos que o meu pai é diácono. Daquele que bate em criança. Mas Deus me chamou. E eu comecei a dirigir congregação com 20 anos de idade. Muito novinho. E já tem 10 anos que eu sou pastor presidente. Pergunta. Como o senhor virou pastor presidente? Por causa do propósito. Eu um dia estava na fila do Belenzinho. Arrumando a minha credencial para ir votar. Lá em Brasília. Pagando a anuidade. Chegou um velhinho para mim. Começou a conversar comigo. Eu conversei com ele. E ele começou a contar a história dele. Eu comecei a contar a minha. Papo de crente. Aleluia. De repente ele começou a chorar. Eu falei. O que está acontecendo? O senhor está passando bem? Ele falou. Deus falou comigo agora. Eu falei. É? É. Deus falou para mim passar o campo. Porque eu sou pastor para você. O senhor está de brincadeira? Passa para os filhos do senhor. Os meus filhos estão desviados da igreja. Entrega para o visto do senhor. O meu visto é empresário. Não quer nem saber disso. Contei a história. Ele falou. Vai lá ver o campo. Cidade. Rancharia. Pastor Carlos conhece. Oito igrejas. Cinco cidades. Notou o nome dele? Erisvaldo Ferreira Leite. Deu um papelzinho na minha mão. Pus no bolso. Cheguei em casa. Falei. Fia. Contei a nossa história para um velhinho hoje, pastor. Ele emocionou. Falou. Vai passar o campo. Ó. Nós, presidente. Vamos beber uma coca, vai. Amassei o papel, joguei no lixo. Não fui atrás. Diz que quando a esmola é grande, até o santo desconfia, não? Um ano passou depois. Quanto tempo? Um ano. Estou no Belém de novo. Chega esse pastor, me dá um tapa nas costas. O velhinho. Diz, meu filho, eu nem sei o teu nome. Faz um ano que eu estou atrás de você. Qual que é o teu nome, rapaz? Pode não conhecer o teu nome, mas vai lembrar do propósito. Uramayadegaiahash. O que Deus tem na tua vida, ninguém vai impedir. Não importa se o seu sobrenome não ajuda. Onde você mora. O que Deus escreveu não cai uma vírgula. O que Deus escreveu a teu respeito, pode até não lembrar do teu nome. Mas vai lembrar do propósito. Vai lembrar do propósito. Falei, pastor, o meu nome é Reginaldo Ribeiro. Ele falou, rapaz, você tem que assumir esse campo logo, senão eu vou ficar doente. E tua culpa que eu estou lá um ano fazendo a igreja sofrer. Eu falei, então vamos falar com o chefe agora. Entrei dentro do gabinete do nosso pastor. Eu falei, pastor, está acontecendo isso. O nosso pastor levanta a mão e diz, glória a Deus. Nove dias depois eu era pastor presidente. Sabe quem faz isso? O dono do propósito. O dono do propósito. Se Deus te escolheu, não tem ninguém. Não tem ninguém que impede. Não queira puxar a cabeça de ninguém. Não queira puxar o tapete de ninguém. Não queira sentar na cadeira de ninguém. Deus quando quer trabalhar, ele trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha. Não precisa ficar falando, lembra do meu nome. Lembra do meu nome. O teu nome é o último, rapaz. O propósito é maior do que o nome. O copeiro olhou e disse, tem um hebreu dentro da cadeia. Eu não sei o nome dele. Mas ele tem propósito do Deus dos hebreus. Quem está entendendo esta palavra? Deus está colocando propósito esta manhã. Deus está colocando propósito esta manhã. Ai, Jesus. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Há uma graça de Deus dentro desta casa. Eu estou me controlando aqui como pastor. Mas o espírito de evangelista vem ministrando esta mensagem da parte de Deus sobre a tua vida. Aleluia, eu sei quando eu ensino. Eu sei quando eu prego. Mas eu recebo também quando eu profetizo. E tem uma mensagem profética sobre os meus lábios. Quem entende, recebe, levanta a mão. Aleluia. Descansa teu coração. Esta, aleluia, convenção. Será um divisor de águas para o teu ministério. Porque Deus está fazendo você entender o propósito. O propósito é maior do que o nome. O propósito é maior do que o título. O propósito é maior do que a cidade. Se Deus tem propósito contigo. Ninguém vai impedir. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Quando Deus tem propósito. Deus começa a usar gente para sonhar. Deus vai começar a usar gente para sonhar. E gente que pode te ajudar. Eu estou arrepiado aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus é profético isso. Deus vai incomodar gente. Deus vai incomodar gente. Deus vai incomodar gente grande. Que vai sonhar a teu respeito. Para o propósito começar. Chama o José. Segura. Continua tocando. Se eu perguntasse para Rubem. Rubem, o José morreu? Morreu. Morreu não, Rubem. Se eu falar para você que ele já está sendo lembrado. Você acredita? Se eu perguntasse para Dan. Dan, o José morreu. Morreu. Morreu não, Dan. Se eu falar para você que ele já está tomando um banho. Porque tem reunião amanhã com o faraó. Oh, Naftalio. Oh, Naftalio. José morreu? Morreu. Oh, Isaacaro. José morreu? Morreu. Morreu não, gente. Aqui eu paro para aplicar o que Deus sinaliza no meu coração. Cuidado. Para não achar que está morto. Aqueles que Deus conserva vivinho da silva. Eu vou dizer de novo. Cuidado, obreiro. Para não achar que está morto. Aqueles que Deus conserva com vida. Segura. Não está pregando, mas está vivo. Não está no púlpito, mas está vivo. Não está cantando, mas está vivo. Não está dirigindo, mas está vivo. Não está liderando, mas está vivo. A qualquer momento a coisa vai reverter. É só um tempo, José. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo? A maior síndrome desta geração é aqueles que estão em exercício, que pensam que são só eles. E eu disse aqui ontem, se acham a última bolacha e esqueceram que a última bolacha sempre vem quebrada. Deus está dizendo esta manhã trata bem dEle. Está disciplinado, mas está vivo. Não está cantando, mas está vivo. Ah, eu estou sentindo de Deus isso. Chama o José. O José chega. Eu tive um sonho de sete vacas bonitas. Sete espigas formosas. Grandes. Chamado de milhão. E eu também tive o outro sonho. De sete vacas magricelas. Desnutridas. E sete milhos mirrados. O José disse, eu já sei. É sete anos de fartura. Sete anos de paz. E sete anos de miséria. Cuide-se os sete anos. Porque sete anos de prova virão. O faraó diz, não tem outra opção. Este homem tem que ser. Dá um grito. Governador do Egito. Mas peraí, gente. No Egito não tem governador? Nunca existiu? Procura para vocês verem. Dá historicidade. Eu fui na história. Quando Deus quer. Deus criar. Cargo só para ver filho dele ser beneficiado. Agora eu preciso que você entenda a história. O José fica no reinado. Até aqui vocês entenderam? Mas o primeiro dia de José. Já ficou imaginando o que ele fez? Ainda bem que Eusébio diz alguma coisa. E José também complementa. Mas o que eu amo é o que disse Maipirma. Ele disse que um menino mandou esvaziar todos os celeiros do Egito. Onde tinha grão. E mandou jogar dentro do nilo. Todo mundo vendo aquilo disse, esse menino tá? Acabamos os grãos. Não tem nem água pra beber mais. Porque a água foi tampada pelos grãos. Primeiro dia. Todo mundo dizendo, esse menino é doido. Segundo dia. Acabou com os grãos. Acabou com a água. Acabou com tudo. O faraó errou. Terceiro dia. Mas no quarto dia. Deus abriu a torneira. Houve uma tempestade. Mas era água de enxurrada. Maipirma diz que onde nunca um egípcio colocou a planta do pé. Chegava barro, semente e água. Barro, semente e água. Barro, semente e água. A maior plantação duradoura em três dias foi esta plantação na terra. Se tirasse uma foto de drone, três meses depois, só a localização geográfica do Egito estava verde com plantação verde. Que pena que José não escreveu nada. Salomão leu a história. E aí ele escreve. Lança o teu pão. Sobra as águas. E depois de muitos dias o ancharás. Aleluia. A fartura veio na terra. Ah, os sementes do celeiro se multiplicaram. O nome do Deus dos hebreus foi glorificado. Sete anos passam. Palestina. Quem é? Vaquinha magra. Espiguinha feia. O que vocês estão dizendo pra gente? Só tem comida no Egito. O Jacó coça a cabeça. E diz, vai meus filhos lá buscar. Vem a caravana. A caravana desce. O José conhece eles. Até aqui vocês sabem. O José olha e diz, será que eles são crentes mesmo? Porque quem mente uma vez sempre vai ser. Diz assim, será que essa história do irmão vivo, o Juninho que é o Benjamin está vivo mesmo? Qual que é o teu nome? Simeão. Você vai ficar aqui. Eu fico aqui? Fica aqui. Porque você ficando aqui. Dá tempo dos teus irmãos irem lá, voltar e trazer o Benjamin. Pra trazer o Juninho. É. Se não trazer o Juninho, não tem negócio. Você é prisioneiro do Egito. O Jacó vem com a notícia. O engraçado é que Rubem. Olha o detalhe da Bíblia. Rubem. Eu fiquei um ano só meditando sobre José na pandemia, trancado dentro de casa. Olha o que Deus me mostrou. Rubem. Falou pro pai, pai, libera o Benjamin. Eu juro que a gente traz ele de volta. Aí o Jacó diz assim, não liberam. Tá lá no texto. Não sai daqui Benjamin. Mas aí depois o Judá entra na conversa. Quem? Põe a mão na coxa do pai, Jacó, e diz, papai, libera o Benjamin. Aí olha o que o pai vai dizer. Já que não tem outro jeito. Pegai e colocaai nas vossas bagagens. Um pouco de mel. Espeçarias. Mirra. Coloca aí terebinto. Coloca amêndoa aí e leva pra este rapaz. O Jacó não sabia que tava mandando presente pro filho. Mas Deus não erra na entrega. O Jacó não sabia que era pro filho que ele tava mandando. Mas Deus não erra o endereço. Eu já vi correio errar endereço. Eu já vi supermercado errar a compra. Mas o Deus que você serve não erra. Ele não erra. Quem tá entendendo a palavra? Segura. Eu fiquei pensando. Volta aqui. Agora é pastor. Já já vem um evangelista. Por que Jacó não liberou quando Rubem veio? Pergunta por quê. Não, pergunta animado. Por quê? Por quê? Porque Rubem nunca tinha tido perda. E quem nunca teve perda não sabe o que é perder. Judá já tinha perdido dois filhos. Quem tem perda sabe o que é perda. Quando o pai vê o Judá dizendo. Eu juro. Que volto com o brejamim. Que eu sei que é ter perda, papai. O pai diz. Pode levar, Rubem. Pode levar a Judá. Leva a Judá. Essa dor que você tá passando servirá amanhã pra consolar alguém. Quem tá entendendo? Este cativeiro. Esta angústia. Esta lágrima que escorre no teu rosto sozinho. Você nem encontra pra esposa. Aleluia. Porque você quer tá firme na obra. Você quer mostrar que Deus é contigo. Esta dor vai suprir por necessidades amanhã. Quem tá recebendo a palavra profeta. Olha aqui pra mim. Já preguei mais de 30 minutos. E se eu falar pra vocês que agora que vai começar a mensagem fica até esquisito. Tô falando sério. Se eu falar pra vocês que agora que vai começar. Quem tá disposto a ouvir? É rápido. Eu fico encantado com as coisas de Deus. Porque eles começam a colocar os presentes. E quando ele vem com o primeiro presente. É bálsamo. Deus sabia o que José precisava. Deus sabe o que você precisa. Esta manhã o primeiro presente que Deus tem pro teu ministério. É bálsamo. O bálsamo. O bálsamo de Deus está tocando. Onde o remédio não toca. Está curando a ferida. Quem recebe bálsamo esta manhã. Olha o bálsamo de Deus. E daí? Você não pediu pra Deus falar contigo. Ouça a voz de Deus. O primeiro presente que Deus tem esta manhã. É bálsamo. É bálsamo. É bálsamo. É bálsamo. Deus está te dando bálsamo. Esta manhã. Quem é batizado com línguas estranhas. Deus está te renovando agora. Aleluia. Quem está procurando dons espirituais. Esta manhã Deus pode dividir. Deus pode dividir esta manhã. Há uma presença de Deus. Não olha para o pregador. Olha para o presente de Deus. Receba bálsamo hoje. Bálsamo no teu ministério. Bálsamo no teu casamento. Bálsamo na tua família. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Olha aí. Olha aí o que Deus está fazendo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Amém. Amém. Pega desse bálsamo esta manhã. Aproveita que o bom samaritano está aqui. Ele quer atar as tuas feridas. Seja renovada. Seja renovado. Tem bálsamo de gileade hoje aqui. Amém. Pastores. Primeiro presente. Que Jacó mandou para José. Quantos aqui vão ser consagrados esta manhã? Levanta a mão. Ai que bom. São os presentes do ministério. Vai comendo aí. Primeiro presente é? Quando ele abriu o segundo presente. O que que era o segundo? Um pouco de? O que eu gosto de Deus é que ele não só tem sabor. Ele tem? Mel. Quando ele abriu o segundo pacote. Sabe o que Deus estava dizendo? A fase amarga, José. Passa. Eis que chega mel sobre o teu ministério. Tem mel de Deus vindo aí. Esta mensagem é para a doçura da tua alma. Aleluia. Tem gente aí querendo mel. Abra a boca. Porque Deus esta noite está dando o segundo presente. Para esta convenção. É mel de Deus. É mel de Deus. É mel de Deus. Deus está com mel para te oferecer. Deus está com mel para te entregar. Tem mel de Deus vindo aí. Tem mel de Deus vindo aí. Você não pediu a doçura de Deus. Receba mel. Esta manhã. Primeiro presente. Que Jacó mandou para José. Um pouco de? Segundo. Um pouco de? Terceiro presente. Especiarias. Eu acho que é melhor pular este presente. Porque vai dar uma apertada. Vocês querem que pule ou continua? Quem é que gosta de chave de Deus? Levanta a mão. Chave de Deus. Quase irmã. Levanta a mão com força. É chave de fenda. Viu irmã? Olha irmã. Baixou rapidinho. O terceiro presente. Especiarias. O que é especiarias? É tempero. Eu posso falar com propriedade aqui? Mamãe mora na roça até hoje. Tem fogão a lenha. Eu chegava no campo, da roça, da lavoura. Fininho de fome. Quem já ouviu essa expressão? Aí mamãe estava fazendo comida. Aí só tinha o feijão quase pronto. Eu falava, hoje não precisa arroz, nem mistura. Só um feijão desse com a farinha de milho em cima. Meu Deus, deu até água na boca. Aí mamãe dizia assim, eu quero ver se está no ponto. Aí ela dava uma baciadinha assim com um soquetinho. Pegava a concha, põe um pouquinho do caldinho aqui. Dava uma lambidinha, assim mas. E dizia, não está no ponto. Um pouco mais de tempero. Quando as especiarias estavam chegando para José. Deixa eu falar com o linguajar caipira, que eu amo. Porque eu sou um pregador caipira. Deus estava falando assim, você está no ponto. E quem está no ponto, recebe a promessa que foi feita. Agora aqui que eu falei que ia apertar. Como é que eu sei que eu estou no ponto? Quer perguntar? Vamos ver como é que a gente sabe se está no ponto. Diga, como é que eu sei que eu estou no ponto? Quando você tem capacidade. De olhar para quem está no mesmo nível teu. Está na prisão. E falar, rapaz. Eu profetizo na tua vida. Que daqui três dias. Você vai embora. E eu tenho capacidade. De ficar mais dois anos. Diminuiu glória? Isso é reino. Hoje nós não temos mais isso. Hoje é, se teu inimigo tiver fome, mata ele. Evangelho é humildade. Evangelho é entender o tempo de Deus. Evangelho é saber que o que é teu ninguém toma. Ninguém rouba. Quem tem capacidade de colocar a mão no ombro do irmão e dizer. O meu desejo é que a tua bênção chegue a hoje. Quem tem coragem? Quem tem? Quem tem coragem de fazer isso? Quem tem coragem de fazer isso? É o segredo do reino. Tem uma mulher na Bíblia que orou 23 anos. Eu quero um filho. Eu quero um filho. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. 23 anos, eu quero, eu quero. Deus, não dou, 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 não vou te dar. Eu não vou te dar. Aí ele entendeu o que é reino. Aí ela dobrou o joelho e falou. Eu vou mudar minha oração. Tô sabendo, Deus. Que o Senhor tá sem juiz. Tô sabendo que não tem nenhum profeta na tua casa. E eu tô sabendo que o sacerdote tá velhinho. Se o Senhor colocar um filho no meu ventre, não é meu, é nosso. Deus olhou do céu e disse, abre a madre, abre a madre, abre a madre, abre a madre. É reino! O reino é beneficiado! E o nome do Senhor é glorificado! Quem tá entendendo a palavra? Deus, esta manhã te trouxe aqui pra te preparar. Reino! Tem mais uma lição. Como é que eu... Como é que eu sei que eu tô no ponto? Quer que eu falo a segunda? Quer que fala ou pula? Pergunta qual é? Quando eu tô diante daqueles que me venderam. E agora eu sou líder, chefe. Estão diante de mim. Irmão, vou confessar. Se fosse eu, só uma sorrinha. Isso aqui é pra você aprender. Pelo menos isso. José olhou. O que que a gente vai fazer com eles? Vamos começar pelo comércio. Faz uma janta pra eles. O que mais? O que mais, doutor? Multiplica o trigo na bagagem deles. Aleluia. Coloca a caneca de prata. Dá presente pra eles. Mas o que eles fizeram? É que nasceu dois meninos aqui em casa. Esses meninos nascem e a gente muda a mente. Muda o coração. Nasceu o Manassés. Deus me fez esquecer aquilo que fizeram contra a minha vida. E também nasceu o Efraim. Deus me fez prosperar. Onde eu nunca imaginei que poderia prosperar. Eu profetizo que no ministério teu esta manhã. Tá nascendo o Manassés e o Efraim. Você não vai pagar com a mesma moeda. Você é crente. Você é filho de Deus. Você é discípulo de Cristo. Se te der um tapa no rosto, vai virar um outro obreiro. Porque você é nova criatura. Quem tá entendendo a palavra? Olha a especiaria aí. Olha aí. Deus tá temperando o teu ministério. Deus tá temperando as tuas chamadas da manhã. Arabashurimicalabás. Amagraça do perdão hoje. Amagraça da renúncia hoje. Deus tá colocando macharré nesse carro. Você não é tudo isso não. Satanás te enojou. Satanás fez você ser igual aos outros. Mas esta manhã é novo o nascimento. É consagração. Deus tá te dando o coração puro. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Há uma porção de Deus aqui. Tem especiarias de Deus caindo aí. É o terceiro presente. Eu quero acelerar. Primeiro presente que o Jacó mandou pra José. Um pouco de? Segundo presente. Um pouco de? Terceiro presente. Esse? Quando ele abriu o quarto presente. Mirra. Mirra fala de adoração. Isso aqui eu acho encantador. Adoração. E eu fui procurar no original o que que é adoração. Adoração não é cantar aqui não. Tem gente que nunca cantou aqui e adora mais do que qualquer um. Adoração não é ocupar o microfone. Tem gente que nunca teve o microfone na mão. Adoração é os adoradores da igreja. Pergunto o que que é adoração. Trazendo do grego pra língua portuguesa. Que eu tenho uma dificuldade de entender isso. Eu sou caipira. Mas trazendo da língua portuguesa. O grego vem, remete a língua portuguesa. Aí quer dizer uma coisa tão simples. Estar em sintonia. Não, não. Eu preciso explicar com mais facilidade. Quem aqui já teve rádio antigo? Rádio? Todo mundo? Eu sou amante de rádio, viu? Quer deixar o mineiro aqui alegre? Dá um rádio verde presente. Eu tenho mais de 20 rádios. Eu me lembro que morava na roça. Pegava aquela motor rádio. Não pegava. Aí ficava virando ele em cima do guarda-roupa. Pro lado de Curitiba pra pegar Morumbi. Quem lembra disso? Não pegava um bombril na ponta da antena. E aí eu aprendi um negócio que encaixa aqui. Quando entrava em sintonia, era uma beleza. Mas quando não entra em sintonia, ele... Chia. Chia. Então não tem outra opção. Ou o crente entra em sintonia ou ele... Eu nunca vi o José dizendo, eu não sei porque eu estou fazendo isso. Olha onde Deus me colocou. Eu nunca vi o José dizendo, olha, Deus fez tudo pra acabar comigo. Não, ele quer acabar com o meu ministério. Não, ele quer acabar com o José. Em tudo que ele ia fazer, a Bíblia orienta. E Deus era com ele. E Deus era com ele. E Deus era com ele. Tá na hora de parar de chiar. Tá na hora de entrar em sintonia. Cadê os verdadeiros adoradores que entram em sintonia esta manhã? Uh! Me ajuda a pregar. Ou você adora. Olha pra quem tá do teu lado. Ou você adora. Ou você chia. Ou você chia. Você pegou essa aí? Vamos começar a encerrar. É melhor deixar o povo com cedo do que matar afogado. Quando ele abriu o presente. Agora é o quinto presente. Qual que era o quarto mesmo? Quando ele abriu o quinto presente. Terebinto. Terebinto. É rápido aqui. Vocês vão pegar na hora. Quando ele abriu o terebinto. É uma madeira. Um pé de terebinto. Você vai procurar isso no dicionário bíblico universal. Todo crente tem um desse. Capinha verdinha, lembra? Terebinto. Terebinto. É uma árvore que dá no meio da floresta. Mas ela... É diferente das outras árvores. Pergunta por quê? Porque ela não tem mancha. Ela não tem ruga. Eu vou falar um negócio aqui. Vocês vão entender. Lá em São Paulo eu não posso falar. Ela não tem gaiada. E eu fui descobrindo. Não precisa tinta para ela exalar a cor dela. Não precisa mostrar verniz para ela. Não, não precisa. Você faz um quadro e coloca o brilho dela. Brilha por si só. Você faz um quadrinho para a porta-retrato. Destaca na mesa por si só. Não tem pintura que apaga o brilho dela. Não tem nada que apaga a beleza dela. Esta é a igreja. Isto é o que Deus estava falando para José. Você não teve ruga no ministério. Você não teve cor no ministério. Você não teve duas caras no ministério. Ministério é terebinto. É destacar nas florestas. Sabe o que eu achei encantador? É que quem está fazendo esse comentário é um americano. Que ficou trinta anos aqui no Brasil. Você lembra? E ele comentou isso. Dicionário bíblico universal. Trinta anos ele doou a vida dele aqui para a língua portuguesa. Aí ele não tem o sotaque que a gente tem. E nem a cultura que a gente tem. Mas ele colocou lá entre parênteses. Você vai ver. Ele escreveu assim. Terebinto é uma coisa rara de se ver. Ah, eu entendi tudo. Deus não está precisando de gospel. Está tendo muito. Deus não está precisando dos evangélicos. É mais de cinquenta milhões. E parece que não está fazendo nem nada. Deus está procura de coisa rara. Coisa rara. O teu andar tem que ser diferente. O teu cabelo tem que ser diferente. Viu, obreiro? A tua postura tem que ser diferente. Irmã, pega essa. Você não precisa colocar estrela na cabeça para dizer que a serva de Deus, o teu brilho já está em você. Porque o Espírito Santo mora em você. A igreja precisa entender que nós precisamos de coisa rara. 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 Cadê coisa rara? Deus está levantando um exército de obreiros aqui hoje, pastor Nermias. Que é coisa rara. Onde ele colocar o pé dele. A glória de Deus já está com ele. E todo mundo vai dizer. Está indo um homem de Deus. 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 Cadê coisa rara? Coisa rara. Tem mais um presente. Vocês querem que pare ou continua? Continua mais um? Continua mais um? Então, vamos mais um só. Pastor Cláudio. Pega o microfone aqui. Me ajuda a pregar. O último presente que Jacó mandou para José é amêndoas. E o segredo da amêndoa é muito interessante. Num pé, dá dois tipos de amêndoa. Tem a rosa, que ela é amarga. E a branquinha, que é doce. Está no mesmo pé. Isso é vida de crente. Você pensou que era só doce, né? Você pensou que a prova acabou. A luta foi embora. Agora é só vitória. Te enganar até no hino. Vida com Deus. É vida amarga. É vida doce. Ministério. Não é tutti-frutti. Ministério. Tem dia que vai estar amargo. Mas tem o dia da doçura. É isso que é ministério. Só que tem um detalhe. A amêndoa é uma frutinha bem pequenininha. Na amêndoa tem uma proteína fantástica. Que 64% de uma amêndoa tem cálcio. 64%. É um mistério. Quem come amêndoa, nutre os ossos. Só vai chegar lá quem tiver comendo amêndoa. Porque a amêndoa, nutre os ossos. Vou ter que parar aqui. Pra explicar pra vocês. Se eu comecei com a Bíblia, vou terminar com a Bíblia. Data show. Gênesis. 50. Versículo. 24. E disse José aos seus irmãos. Eu morro. Mas Deus certamente vos visitará. E vos fará subir dessa terra. A terra que jurou a Abraão. A Isaac e a Jacó. 25. E José fez jurar os filhos de Israel. Dizendo. Certamente vos visitará Deus. E fareis transportar os meus ossos daqui. Sabe o que José estava dizendo? Eu estou morrendo. Estou com 110 anos. Não estou aguentando mais. Mas eu creio. No Deus que fez a promessa. Quando eu tinha 17. Ele não mudou. Ele é o mesmo. E se ele é o mesmo. Eu quero dizer pra vocês. Faz o juramento. Que os meus ossos. Não vão ficar aqui. Porque no Egito. Eu não fico. Nem morto. No Egito. Eu não fico. Nem morto. Levante a sua mão direita. Para o céu. Recebe isso de Deus aqui. Eu pedi o pastor. Reginaldo Ribeiro. Eu não imaginava que ele ia pregar sobre José. Eu conheci ele em 2019. Porque tanto eu. Quanto ele. Escrevemos sobre José. Nos encontramos no aeroporto. Começamos a conversar. E no mesmo mês. Ele tinha lançado um livro sobre José. E um livro sobre José. E interessante. É que Deus falou a nossos corações. Da mesma maneira. Na mesma visão. Ele escreveu sobre José. Eu sou José. E eu escrevi sobre os pesadelos de José. Mas a base do livro era a mesma. E uma coisa que Deus falou no meu coração. E falou o coração dele. Ele pediu para que eu compartilhasse. É que José ficou 13 longos anos. Aguardando o sonho se tornar realidade. Mas desde o dia em que o sonho se tornou realidade. A realização durou longos 80 anos. Significa dizer. Que quando Deus realizar os seus sonhos. Vai ser muito mais demorado. O tempo do cumprimento. Do que o tempo da espera. Onde os pesadelos foram maiores. José morreu. E agora? Ficou só os ossos. Saquinho de osso. Todo mundo olhando. E dizendo. Ele morreu. Mas a promessa não morre. Cem anos de história se passaram. E o saco de osso lá jogado. E a promessa lá dentro. Duzentos anos de história se passaram. E todo mundo olhando. Está esfarelando. Não vai cumprir. E a promessa dizendo. Certamente vos lembrará o Senhor. Certamente vos lembrará o Senhor. Vireis. Para buscar esse povo. Para levar para uma terra. Que manda a lei de mel. Mais de duzentos anos. Se passaram. E o saquinho de osso lá. Deus fala com um homem. Moisés. E tem um detalhe aqui. Se assente um pouco. Esse detalhe você precisa ouvir. Moisés. Isso aqui é bom para os obrênios que serão consagrados. Ele pensou. Que ele resolveria o problema. Ele achou. Que era a mão dele. Por isso que ele já começou matando. Se frustrou. Porque não é ele. Ele só ia ser. O cano de Deus. Deus é a água. É ele quem faz. Você é só um cano enferrujado. Só o canal condutor. Só o veículo que conduz. Aí Moisés. Achou que era o cara. Se frustrou. Ficou tão frustrado. Que ficou quarenta anos. Sem querer fazer mais nada. Ele ficou tão ruim. Tão mal. Que o texto vai dizer. E cuidava. Moisés. Do rebanho. Do seu sogro. Gétor. Nem o rebanho era dele. Ele nunca preocupou em prosperar. Porque ele tinha um negócio. Meu combustível acabou. O que eu nasci pra fazer não deu certo. Mas de repente. Quando ele achou. Que o combustível já tinha acabado. Começa uma sarça a queimar. Parece que Deus está trocando em miúdo. Dizendo assim. Moisés. O teu combustível já acabou. Mas o meu não. Moisés. A minha sarça queima. E não consome. Eu preciso de você. Moisés. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. Eu vou descer lá. É eu que vou fazer. Está disposto Moisés agora? Entendeu agora? Que não é você que vai fazer. Sou eu que vou fazer. Eu que vou na frente. A rédea está na minha mão. Eu só quero você lá. Você só vai ser o condutor. Você só vai ser o condutor. Aí Deus chama Moisés. Aí Moisés diz assim. Resumindo a história. Eu preciso levar esse povo. Pra terra prometida. Deus prometeu pra esse povo. Aí todo mundo olhando. E dizendo. O que é que eu levo e o que é que eu não levo? Levo a sogra. Levo a sogra. O Velocipe. O Velocipe. Levo o tio. Vou levar o duque. E o papagaio. Aí todo mundo preocupado. O saquinho de osso vai ficar. Mas aí Moisés tem um código com Deus. Eu quero é o saquinho de osso. O resto é resto. Aquele saquinho de osso. Tem um negócio com aquele homem. Porque desde os dezessete anos. Ele continua crente. Então meu negócio é com ele. É pra levar tudo. Mas tudo o que Moisés? Não deixa nem. Uma. Unha. Todo mundo vai fazer a mudança. E o povo começa a andar. E o saquinho de osso. Tem que levar. E o saquinho de osso vai passando o mar. E a profecia vai se cumprindo. Certamente o Senhor lembrará de vós. Água saindo da rocha. Certamente o Senhor lembrará de vós. As cordonites caindo no arraial. Certamente o Senhor lembrará de vós. E todo mundo olhando. E dizendo. Esse é o Deus dos hebreus. Agora olha pra mim e a gente encerra. Se Deus cumpre. Promessa. Até em saquinho de osso. Não vai cumprir na tua e na minha vida. A igreja de pé. Com a permissão do presidente. Aí entra na terra prometida quem mesmo? Dos que vieram só. Dá um grito irmão. Me ajuda. Se eu mostrar pra vocês outra coisa. Vocês acreditam? Se eu mostrar na Bíblia. Abra a Bíblia em Josué. Vinte e quatro e trinta e dois. Põe no telão pra todo mundo ver. Só leia até Siquém. Comecei com a Bíblia e eu termino com ela. Leia só até Siquém, por favor. Três, dois, dois, um, vamos lá. Mais uma vez. Também os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Também foram enterrados em Siquém. Mais uma vez. Também os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Também foram enterrados em Siquém. Não foi só Josué e Caleb. Os ossos de José chegou lá. Porque promessa de Deus não tem data de validade. O que Deus prometeu vai acontecer. O que Deus prometeu vai acontecer. O que Deus prometeu vai acontecer. Quem está recebendo esta palavra? Quem come amêndoa caminha mais. Quem come amêndoa tem ossos fortes. Esta manhã você está comendo ossos fortes. Cadê os obreiros de ossos fortes aí? Levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu. Deus está te dando estrutura. Aleluia. Come amêndoa esta manhã. Come amêndoa esta manhã. Come amêndoa esta manhã. Come amêndoa esta manhã. Aleluia. Você não pediu resposta de Deus. Olha a resposta aí. Aleluia. Amêndoa doce. Amêndoa amarga. É resposta de Deus para o teu ministério. Há uma presença de Deus dentro desta casa. Há uma virtude de Deus dentro desta casa. Aleluia. Satanás tentou invalidar a promessa de Deus. Mas olha onde Deus te colocou esta manhã. Você está subindo um degrau do ministério. A promessa de Deus está sendo concluída. Receba desses presentes nesta manhã. Nesta manhã. Manhã de presente. Para pelo menos cinco obreiros. Pelo menos cinco obreiros. Há um clima aqui. Há um clima espiritual aqui. Eu não sei qual é o presente que você vai dividir com ele ou com ela aí. Saia do teu lugar. Faça alguma coisa. Diga. Deus manda te dizer. Bálsamo. Ou mel. Ou espessaria. Eu não sei. Diga. Esta manhã. Manhã de presente. Esta manhã. Deus está te dando presente. Faça isso. Se a tua esposa estiver aí. Saia. Dá um abraço nela. A prensa de Deus é múltiplicar. Aleluia. É presente de Deus. Que Deus está dividindo com a igreja. Se manemigo. Receba presente de Deus. A prensa de Deus. Deus está dividindo com a igreja.